dos cenários mais difíceis Ai caramba, ai eu estou nervoso Eu não sou de errar tanto assim Último reset, agora é tudo ou nada Galera deixa o like ai e compartilha Pra fortalecer aqui o nosso canal Pra ajudar a gente também a trazer novos conteúdos ai pra vocês Só ajuda muito a gente Saber o que trazer também E ai galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho Pra ficar por dentro das novidades Falou!